Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lory, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 Facas Lory, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar, é muito simples. Basta utilizar o novo cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tenta pegar um item de 600 dólares. Que isso, Leozinho? Aí tu tá... Vamos lá, PicPay. Cupom CALVO, 100 dólares, vai virar 135. O cupom CALVO te dá 35% de bônus e bora lá. Vamos lá, Leozinho. 600 dólares. Ele quer uma Fire Serpent. Fire Serpent tem uma de 800, Leozinho. Mas aí é meter o louco pra caralho, né? Pode ser a Caidropônica. Leozinho, eu vou pra tu aqui com 1.35%, que foi o que eu consegui ganhar as skins hoje. Eu depositei 400 dólares. Saímos com mais de 2.500 dólares. Eu vou na fé aqui, a gente vai ter... Só que a gente vai ter poucos tiros, porque a gente tá... Tipo, eu depositei 400, virou 500 e tanto, então eu tive bastante tentativa. Aqui a gente vai ter pouca tentativa, mas vamos sonhar, mano. Vamos sonhar. Meu Deus do céu. Vamos querer, vamos querer, Leozinho. Vamos querer. Isso é cssgol.net! Isso é cupom calvo! Tá lá, Leozinho. Tá lá. Parabéns, irmão. AK-47 de hidropônica. Depositamos 100 dólares. Estamos com 544. Gastamos apenas 9 dólares do saldo real. Proveble 995, né? Pegava com 0,5%, mas garantimos, né? Vamos abrir as caixas grátis já de uma vez, né? Ah, peraí. Você já abriu as caixas grátis, Leozinho. Hoje colocou uma grana. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o seu inventário. O que dá pra gente pegar? Essa faca do Leozinho aqui é muito linda. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ele tá com uma Pandora veterana linda pra caralho também. Caralho, a Meduzinha com o Crown Toy. Inventário maravilhoso, hein, Leozinho? Mano, tá faltando aqui no seu inventário uma Glock, hein? Ah, não. Uma Glock que já tá... O que tá faltando? Tá faltando MP9. Mano, Leozinho, eu vou pra cima de uma MP9 pra tu e a MP9 mais linda que tem no jogo, irmão. A MP9 Hot Rod. Só que eu quero com 1.38. Vamos lá, a gente tem bastante tentativa, Leozinho. O Profit já tá maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue aumentar ainda mais ele. Inventário todo azul e o Saulo vai pegar uma MP9 vermelha? Pô, irmão, mas... Desculpa falar pra tu. MP9 bonita mesmo, linda, maravilhosa, é só a Hot Rod. As outras são bonitas, ok. Mas maravilhosa é só a Hot Rod, irmão. Ah, tem aquela Pandora Box. Mas, porra, dá pra ir pra cima dela. Meu Deus. Meu Deus, dois baits seguidos. Três. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. Que dia. Stained Glass é mais da hora. Então vamos nela. Meu Deus do céu. Brincar muito. Não, não vou dar o Tei, não. Aqui a gente tá só na Gude. Aqui nós já tá no Profit de 500%. 600%. 600% agora, né? 600%. Ih, ela não tá disponível. Toma! Coisa linda! Deixa ela aí. Demorou, Leozinho. Vou deixar ela aqui e depois você vai solicitando. Mano, agora vou tentar uma Desert Eagle pra tu, Leozinho. Só que aqui vamos tentar uma Desert Eagle, mas na moral. Pentadol, tem alguma? Ah, Print Stream, hein? Estamos no modo rápido aqui, só apaga se quiser. Ah, se pegar... Paulo, se você estivesse na outra, eu não iria pegar. Eu acho que não ia pegar porque na outra nós tava indo com um tiro de 1.35. E como a gente mudou pra Glass lá, veio na Bita, né? A gente tava com 1.7. E aí, aqui essa Desert não veio, infelizmente, velho. Não veio, não veio. Ah lá, vamos deixar ela aqui quietinha, né, Leozinho? Depois tu pega ela, ela vai vir provavelmente qual estado? Mano, ela pode vir tanto Factory New, quanto FT, quanto Minimal Air, torcer pela Factory New, né? Aí você pode ficar recusando até vir a Factory New, viu, Leozinho? Porque, ó, todas elas são mais ou menos na mesma faixa de preço. Ó, a Battle Scarlet parece que é a mais rara que tem, ó. Tem poucas unidades, tanto é que na Steam a mais barata dela tá R$4.500. Só que não vale isso, né? Ninguém paga. É, ó, só tem 312 unidades da Veterana de Guerra no mundo. Tendo que no total tem mais de 20 mil unidades. Então acaba que a Veterana de Guerra é mais rara, tá ligado? Por isso o preço é elevado. Ainda não chegou a arcar. Mas, ó, a MP9 eu vou deixar ela aqui pra você solicitar depois, Leozinho. Já vou até inspecionar ela no jogo pra gente ver como que ela tá. A AK Hidropônica, por esse preço, eu tenho certeza que é Veterana de Guerra. Então já vamos inspecionar a AK e a MP9. E a gente também já consegue saber o preço das duas, o quanto a gente forrou pra você. 3.157 da AK, mais 600 da MP9, né? 3.757 reais. Ganhamos 757 dólares com um depósito de 100 dólares. Tá lá, Leozinho. Agora eu vou mostrar pra vocês as skins lá dentro do jogo. Essa daqui é a MP9. Ela é da coleção da Cannals, por isso ela é cara. É da coleção da Alp Prince. E a outra que a gente pegou pro Leozinho foi a AK Hidropônica, que vai vir Veterana de Guerra. Tendo bem sincero, Leozinho, ela vai voltar pro site, dá pra você trocar por outra parada. Essa AK aqui no Factory News já não é uma AK que me agrada, mas agrada muita gente. Então não julgo quem gosta dela. Mas na Veterana de Guerra ela é meio feiona. Aí tá indo só a conta, você troca lá, mas ganhamos pra você a Hidropônica e a outra MP9 azul. Quase 800 dólares. Tchau, tchau.